Tá na tua tela o pique banho, vamos mudar de assunto esse negócio de janta não, vamos ver aqui ó, o Jace banido não vai ter Jace por parando. Tá certo né, a gente já falou anteriormente o quão bom esse pique é, falamos historicamente quantas vitórias ele tem, são 16 jogos aqui no Brasil e 12 vitórias né, então faz-se o juiz aí a essa remoção, de todo modo a equipe da Kabum já vai nos atiradores, ele já começa a atirar a pool da equipe da Kabum, tiraram a Caitlyn, é um pique seguro, não vai ter isso por Matsu Kaze. Ele executou bem, foi o último jogo ali que eles tiveram de Caitlyn, ele ficou forte, acabou não trazendo a vitória para eles e a gente tá vendo, mais que Caitlyn, a gente tá vendo Zeri, Jinx e Afelius né, no mais ali Zeri, Jinx e cara, são campeões aí que estão fazendo muita diferença, a gente sabe quando chega no late game, os AD carries ali viram o ponto focal e todo o time joga em torno deles, a Gwen é outro pique muito interessante de ser tirado porque o Kiari adora ela e a gente já viu o Parang ali tendo uma certa dificuldade, o Graves tá disponível com o Jace banido, é muito interessante, tem o Nari, então aí uma gama de opções legal. São várias opções legais, você falou aqui do Kiari com essa Gwen, com essas oportunidades, o Skit falou lá do primeiro turno, no primeiro turno ele, o Kiari, foi o top laner que mais garantiu abates solos, ele dava cabeça a cabeça com o FNB aí nessa primeira posição, não vai ter Zeri, vai passar Jinx e aí, provavelmente a gente vai ver aquele duelozinho padrão. Tome Jinx e Afelius. Então vamos né, lembra daquele mundial que era a Kai'Sa e o Zion. É isso aí. Agora Jinx e Afelius, tudo bem, tudo bem, vambora, o time da Liberty já fecha essa Jinx e já aparece o Afelius ali. É não, é isso aí é padrão, a equipe da Capão, só se eles quisessem pegar alguma coisa na terceira, no terceiro pique ali e deixar passar, mas não vejo necessidade expressa disso. O pique vai em cima do Afelius mesmo, mas aí vem um pique interessante, o Wiz com esse Lissim pra criar oportunidades. Acabou de ver, nesse último jogo, o quão bem, o Lissim bem executado consegue tirar um atirador mesmo no meio da segurança do seu time. Ih, é o TF do Crash Shell de novo. Acho que é zoeiro, acho que é zoeiro. Não, não, ele vai pegar, cara, ele não ia mostrar de zoeiro, ele não ia fazer isso, ele não ia brincar com o coração todo mundo, ele realmente vai pegar esse Twisted Fate aí. E eu já queria puxar a atenção pra esse Bano 3 ali de trash do lado azul, que pode indicar, cara, tô pensando aqui, será que o Oz é capaz de lançar uma Renatinha? Ou talvez uma Leona, um Rakan? Quando eu penso nesse Bano de trash, eu penso no que ele geralmente é bom ali contra a Nalene. Eu confesso pra você que quando eu vejo o Oz, eu penso no Alistar, cara. Eu adoro o Oz jogando de Alistar. É um pique histórico dele, é um pique que ele jogou muito ao longo da carreira dele. Eu me lembro lá atrás, quando eu ainda fazia vídeo, né? Foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção dele como jogador. É o saudade. Quem sabe um dia eu volto. Mas de qualquer maneira, a equipe da Kabum pega pro escuro essa Leona pra mais oportunidades de criar a jogada. Os dois caçadores pegaram dois caçadores, dois junglers, que podem impactar muito no começo do jogo. Xin Zhao, ele sim, é o padrãozinho. E se eu falei lá no jogo da Pen que o Carioca era o cara que mais tinha kill e assist aos 15, a gente tá de cara com os dois que disputam a segunda colocação. A gente tá apontando pro Alistar, né? O Alistar foi tirado. Eu quero ver aqui o time da Liberty talvez punindo a pool da mid lane, ó. O Ari já vem aparecendo. Perfeito. Pra deixar o tempo do Krastiel aí mais suave. Ele que teve, como eu comentei no pré-jogo, aquela dificuldade contra o Victor do House no primeiro confronto que eles tiveram lá no início do campeonato. Então tem que ter esse cuidado aí na matchup do mid. Já foi o Ryze, já foi a Ari. Tem mais um banimento. A equipe da Kabum vai pra parte de cima do mapa, tirando a possibilidade pro Kiara. E só pra complementar a informação anterior, o Tsumis tem 39 kills e assist nos 15 e o Is tem 37. O Carioca tava com 41 antes do jogo passado. Último banimento em Vex. Sobrou a Leblanczinha pro House trabalhar. A Leblanczinha é interessante também. Cara, com o Lissing dá pra fazer um estrago. São dois campeões de burst e de itemização diferente, né? O dano mágico, o dano físico. Tem controle de grupo com a Leona. Tem o Aphelios também. Agora vamos ver se vai encaixar. Eu tenho visto as Leblancz aqui no CBLOL tendo muita dificuldade pra fazer aquele flanco. O famoso flanco da Leblancz. Flanco do Ching. Ele fez muito sucesso com esse pick. Mas os times estão, de modo geral, sabendo jogar contra. Sempre deixando alguém na contenção. Sempre deixando visão. Não tá fácil encaixar essa Leblanczinha. Passou o Rakan, né? Eu tinha falado do Rakan por causa do ban no Trash. E realmente eles tinham já preparado esse banimento pra esse pick. Tá lá. Perfeito. Eu achei... Eu tô vendo também uma tendência aí a voltarem os Brawns. Brawns também é um pick interessante do Oz, historicamente. Mas vamos de Rakan mesmo. Eu gosto muito do Rakan. Cara, com o que eles têm, com os cinco picks que a equipe da Liberty tem, eles conseguem gerar bastante espaço pra Jinx trabalhar. Sim. Deixa eu puxar assunto pra top lane. Porque a gente tá vendo o NAR, mais uma vez, aparecendo aqui. O Sabalol tá com uma taxa de sucesso bem baixinha ali com o NAR. Não tá dando certo. Não tá encaixando. Vai ter que enfrentar esse Kenny do Paranek, que é brabo. Normalmente ele consegue flanquear. Consegue chegar com o turbilhão no meio da fight. Ó, você tá falando da chance de vitória baixa. A Lagulas apontou aqui. A chance da LeBlanc também tá baixa. Foram quatro jogos. Ela não tá encaixando. Mas só tem uma. Só teve uma vitória até agora. A LeBlanc não tá encaixando, Sabalol. Não tá conseguindo flanquear. E assim, o Kenny, ele é historicamente uma boa resposta pra NAR, justamente por causa do alcance, né? Que o NAR ali no começo tem 400. O Kenny já começa, se não me engano, com 550. Ou 525, mas hoje é 550. Mas o Kenny não faz quebra-casca, família. E a gente sabe que esse item aí tá idiota. Especialmente matchups como Graves contra a Kali, que a Kali deveria vencer. No momento que o Graves fecha esse item, vira completamente e deixa injogável pra Kali. Então, coisa semelhante aí acontece também nesse matchup de NAR contra a Kenny. Muito bem, meus amigos. Vamos acompanhar. Os Pixie Buns estão lançados. Colossus, você gostou da composição? Cara, eu gostei bastante da composição. Gostei da composição da Kabum. Acho que eles teamfightam muito, muito bem. E a equipe da Liberty vai precisar ser criativa aí com as movimentações de mapa. Vamos ver se um Crashel com STF vai conseguir fazer o jogo rodar. De novo, eu acho mais fácil, de certo modo, a equipe da Kabum executar a composição deles. Porém, eu espero que seja uma composição jogada no mapa mesmo. Não em teamfight. E a gente tem aqui muitas ferramentas pra isso. A própria Liberty, né? Com esse Hakann aí. O combo que eles podem fazer com o NAR. O controle de grupo que eles têm também pra bater ali. Cara, eles estão gostando muito desse TF com o Jinx. Porque a pessoa que entra ali, toma o stun, vão batendo e vão resetando. Vamos ver então o que vai acontecer dentro do jogo. Eu falei e, na verdade, eu quis dizer ao contrário. Quem eu não vejo necessariamente de teamfight é a equipe da Liberty. Mas a Kabum também tem. Tá bem diversa aquela compa. Porque eles têm elementos ali de jogar no Skirmish, invadir a Django com a Lissinho LeBlanc, mas também tem bastante fight com o Kennen, Leona e a Félios. Bora, meus amigos. Tá tudo preparado. A gente vai pra assistir Liberty contra a Kabum. O jogo tá carregando. Já vai pra sua tela. A gente vai pra sua tela. Tchau. Tchau. Vale lembrar, quem perder daqui, Miners tá batendo na porta, tem, tá logo atrás, tem que abrir o olho. Sim, o Gruntar falou que não tá tão bom, foi uma vitória só em três confrontos pra Kabum e uma vitória em quatro pra E-Liberty. Pois é, rapaz, a gente tava falando, e essa disputa é pelo top 4, mas eles tem que tomar muito cuidado porque a galera tá chegando e já tamo vendo aí uma sexta colocação em perigo pra Kabum ou Liberty, dependendo como ficar a situação aqui, e no meio da semana a gente vai ter um joguinho. Então vamos ver, dentro do jogo, o que se desenhou do campeonato até aqui, em números, no comecinho de jogo, é geralmente por onde eu tenho olhado a performance das equipes, a Kabum não é um time rápido, eu lembro que já falei isso anteriormente, eles continuam com essa tendência, na verdade, eles tão ficando ainda mais devagar à medida que vão passando as semanas. Eles tão em sétimo aos dez minutos, sexto aos quinze, em quinto aos vinte, essa é a tendência de ouro que eles têm, enquanto a Liberty, nesses três mesmos pontos, tá sempre em segundo. Então a Liberty é um time que vai jogar rápido e que geralmente consegue converter a pressão de jogo, porém, do meio pra frente, aí é outro papo. Aí é outro papo que a Kabum costuma crescer demais nesse tempo de jogo, será que eles vão poder fazer isso? Tô muito curioso desse meio aí, como é que vai ser o Raus e o Crashiel, o que eles vão aprontar? O Raus, a tendência é essa, ir pra cima, o Crashiel, a tendência é que ele vá buscar jogo nas outras rotas, arme principalmente com o de exames, alguma jogada pra tentar botar a Liberty na frente. Se botar o TF embaixo da torre, você limita muito o impacto dele no mapa, né? Então o Raus tem que jogar assim, tem que comunicar ao time qualquer tipo de movimentação que o Crashiel faça a partir do nível seis, pra ele chegar no top ou no bot. E o jogo começa, no fim das contas, bem analisado, bem calmo, os caçadores não tão em rotas de colisão, tão em rotas opostas, né? Então vai ser bem tranquilo, os dois basicamente iguais no momento. É, eles tão querendo fazer ali só o full clear, porque eles sabem que não tem nenhuma lane muito fácil de ser gancada no momento. Acho que o mais fácil pra Kabum seria gancar mid lane, só que o Crashiel, ele tá aceitando a pressão, ele sabe que nesse começo de jogo vai ser difícil pra ele, então por enquanto tá tranquilo. Na parte inferior do mapa, a gente viu a tendência do Matsukazu e o Oz empurrar a onda, jogaram pra debaixo da torre o de save e o escuro. Agora o Wizz vem chegando lá pelo topo, hein? Pode ser perigoso pro Kiari, o Wizz vem fechando, a onda Sônica vai ser muito crucial, já pegou, encaixa o dano! O Wizz é o nome da fera! First Blood pra ele, First Blood pra Kabum! Ganc simplesinho, simplesinho do Wizz. Não dá pra levar esse ganc não, Colossus. É, então. O Parang não deu lixo, você foi gancado nos 3 minutos, não botou nenhuma ward ali nos 2,30, você tava puxado numa matchup que você não consegue crachar o Wave, porque quem tem a vantagem é o Kennen, então no fim das contas o Parang, ele deixou o Kiari puxar justamente pra que esse ganc fosse possível. E o Wizz, ele pulou o seu head e agora vai fazer ele. Já foi na barotagem, foi na maldade, tava combinada essa jogada e o time da Kabum começa muito bem a partida, dá vantagem pro Parang, o Wizz pegou aqui o ok, mas já é uma ajuda pro Parang. Na minha cabeça o Parang sempre vai ser um destaque do time da Kabum e dá vantagem pra ele, é algo muito bom. Então começa a desbalancear a parte de cima, né, se ele é um cara que sozinho se vira, fica mais forte ainda com um pouquinho de atenção. E olha o controle de Wave, é o que eu falei, o Parang ele tem o domínio dessa matchup, se o Kiari puxa ele não consegue direito crachar o Wave, o Parang ele pode ficar limpando ali uns minos de uma forma que sempre fique confortável pra ele perto da torre, para que o Kiari fique possível de ser gancado, né, e o Parang ali tranquilaço. Tá jogando tranquilo, tá jogando numa boa, inclusive o Wizz se bobear daqui a pouco passa na parte superior do mapa de novo. Lá na parte inferior, o Mattson Kaze e o Osh estão botando pressão, continuam botando pressão, tá muito cedo ainda, mas você vê que eles estão no nível 4, tá jogando debaixo da torre do Dizave o tempo todo, o Dizave tá farmando bem, tá conseguindo manter o farm, não tá perdendo muita coisa. É, eu tô de olho no Dizamis e qual vai ser a primeira movimentação pra onde ele vai. Ele tá indo pra parte de cima, só que tá bem seguro o Parang, já tá embaixo da torre, é mais pra dar um cover aí, impedir que o Wizz potencialmente chegue e cobre o Kiari. É o que o Mylon falou, né, o controle da onda é do Parang. Foi que ainda assim o Dizave vem, deu a cara, vem pra cima, jogou pro alto, força o flash, mas a kill, sai de qualquer jeito, o Dizami vai vivo. Kiari garante a eliminação, a jogada da Liberty funciona. É um gênio. É isso aí, maluco. É o nosso talento da Academy, rapaziada. É, o Galaxy Brain, que aí 500 mais somente, agressividade total do Dizami, esse decisivo. Tinha um Minion que o Parang poderia ter tancado, só que ele deixou bater na torre e ele aproveitou disso, mas olha só. Agora o Parang voltou rápido com o teleporte, vai pra cima do Kiari, já conseguiu castigar a torno... Ah, falta um hit! Ah, dois! Sai com a corinha no limite! Sai passando a mão no trigo, Kiari! Isto é agilidade nos pés! Meu Deus do céu, recuperou a vida suficiente pra parar aquele auto-ataque, mas a equipe da Kabum reconhece o posicionamento e a agressividade do Dizami. Ele perdeu muita vida, então eles vieram pra parte de baixo, fizeram o primeiro dragão e estão aqui na sujeira, hein? Tô gostando, Grutaro, tô rapado, velho. Tá rapado? Chegou agora, tá acontecendo coisas ali inesperadas, tá maneiro, tá maneiro. O jogo começa maneiro, o jogo começa muito bom. O time da Kabum tenta punir lá pelo topo, é descontado, faz o primeiro dragão. A gente tá vendo altas possibilidades e não esperava nada menos que isso dos times que tão brigando lá pelo topo da tabela. É o briga franco, é o confronto franco. Os dois caçadores, eu falei das abates e assistências que eles têm aos 15 minutos, tem outro atributo, outro número que advoga em favor disso deles. Eles são os dois caçadores que menos passam tempo sozinhos, eles passam muito tempo tentando criar a jogada. Olha o perigo, o escuro puxa o gatilho, vai pra cima do Oz, ele tenta devolver, mas o de-save aplica um dano intenso, amigo. Quase que o Oz vai embora. Eu achei que o de Samizinha vir pra cobrar a troca e que a equipe da Liberty ia aceitar fazer aquele bait. Porém, do outro lado, o Wiz vai jogando no ponto oposto e vai conseguir roubar esse azul. Roubou ali na cara de pau, hein? Vai levar ou não? Vai não, o de Samiz? O de Samiz tentou chegar, roubou na cara de pau, debaixo do bigode, ele ainda faz um bait, vai continuar atrapalhando por aqui, tem o Raus próximo. É uma movimentação importante aí do time da Kabum, de olho no Oz, porque vem chegando pra dar uma moral aí pro de Samiz, pra poder aliviar a situação que ele enfrenta agora, porque tá tentando fazer um gromper ali no desespero, no sufoco. A Kabum tá chegando pra cobrar, não quer desistir não, o Raus e o Wiz continuam pressionando. Vem chegando, o Oz tenta surpreender, o Wiz acaba tomando muito dano, o Crashão fecha por aqui. Saiu o primeiro abate, o Wiz é eliminado, agora o Raus fica vendido, o Crashão tá por ali, junto com o Oz, o Raus tenta pular pra longe. A Leblanc tem muita mobilidade e é o suficiente pra poder sair, mas deu ruim a invasão da Kabum. Deu ruim em partes, lá embaixo o de Samiz ficou livre, livre, livre pra levar o tanto de barricada que ele quis. A Félio de arma branca contra a barricada é pegada. É, meus amigos, essa movimentação do Oz custou a parte inferior do mapa, o time da Kabum consegue pegar as barricadas e o replay. É, tá aí, o Crashão chega com a carta dourada, o Wiz tentou conectar a onda sônica, ficou no palito ali pra pegar o abate. E aí o Raus sai, o Milon tinha apontado pra diferença de ouro, tá aí a diferença de ouro em favor da Kabum, né? Mesmo com os abates aí, justamente. E cara, eu sinto que a Kabum... Pera aí. Olha o ultimate, joga o parangue na parede, consegue atordoar o Kiara e vai muquetando ele, mas não tem dano o suficiente pra finalizar tudo normal na vida do Tom. Mas eu sinto que a Kabum, ali o Wiz e o Raus, eles tinham noção que o Oz poderia estar ali, mas eles quiseram forçar simplesmente pro Oz ou aparecer, ou eles conseguiram aquela vantagem no bot de qualquer forma, talvez isso seja real. Ó, foram de qualquer maneira, foram duas barricadas, mas tem uma terceira ali que tá em vias de cair já. Então, beleza, eles perderam, mas é um abate por duas, quiçá três barricadas pro de save. A briga agora é alta, meu amigo. Tá todo mundo aqui. Raus vai tentar castigar o Crashiel e tentar tirar ele um pouquinho dessa luta, consegue enraizar, mas o escuro foi engajado. O ultimate do de save, pega o dedo a dano, o Wiz vai fechando em cima do de exames, consegue muito dano a galera da Kabum. O problema é que ficou vendido o Raus, ele vai voltando, mas o limite, o míssel é salvo pelo Wiz. Consegue salvar ali o Raus no limite. Agora a Liberty fica sem força pra disputar o arauto, mas a própria Kabum tá meio com medo de fazer o objetivo. Tá todo mundo meio miado com a vida abaixo, o Kiara tá aqui com uma barra de meganar interessante. Não foi só o Wiz que salvou não, o gruta. O Wiz não fez nada, na verdade. O de save usou o Kurara ali, o Milde. Foi ele que é o nome aí dessa salvação. Mas o Kiara tá pegando o Mega. Kiara vai pegar a meganar, vai ter briga. O problema é que o escuro tá aqui junto com o resto da Kabum e a Liberty meio que abandonou. O Matso Casa já tá voltando pra parte inferior do mapa. Vai ficar o arauto de boa. Tá com a Kabum, é garantido. Beleza. É que eu vi o Nara tendenciando ali pra ir no Pinstoro com o Quasimega. Eu falei, será que ele vai? Vai nada. Tá tranquilo. As duas equipes geralmente gostam de brigar ao redor desse primeiro arauto. A Kabum tem um domínio muito alto de arauto. A equipe da Liberty também. Mas dessa vez ficou pra equipe da Kabum. E aí volta no ponto lá da parte de baixo do mapa, cara. Já a torre tá praticamente destruída. Um pouquinho de pressão. E a arauto, ela tá no chão. Jogar essa torre lá pro de save pegar mais barricada ainda em primeira torre pode ser interessante. É, com certeza. Pegar a vantagem ali no Aphelios é ótima com esse combinho de Leona. Tem bastante controle de grupo no time. Mas o de exames, ele tá ligado. Ele sabe que o bot lane é uma lane importante. E tem o uso do Krastiel também até teleporte. Vamos ficar de olho. Tira a sentinela. Então a Kabum sabe dessa movimentação da Liberty. Fica a disputa pela parte inferior do mapa. Claramente os times estão muito preocupados com esse posicionamento. Sim, a equipe da Liberty espera a jogada da Kabum. Eles já aguardam que isso vá acontecer. Tem um dragão na parte de baixo também do mapa. O segundo dragão que é um infernal. Krastiel resetou. Comprou o que tinha que comprar. Vai chegando primeiro a equipe da Liberty. Eles é que pisam primeiro pro dragão. O Agiscope tem uma sentinela. A Kabum sabe. O Arauto foi largado e eles podem vir pra brigar. Não, eles querem levar. Talvez. Eu achei que eles iam pressionar a lane e grutar mais o Luiz. Vem da linha de frente e o Raul pela lateral. O dragão já foi feito. O time da Liberty garante o objetivo. O resto da Kabum vai seguindo com o Arauto. O problema é que a Liberty tá fechando pra poder defender. E a onda de Minos vai travando o Arauto. Isso é bom um pouquinho de dano. Mas o Raul vai conseguir realizar o descanso. Momento tenso do jogo. Porque o Arauto vem pra armar e sair com o PEM na torre. Ela vai pro chão. Vai ser a demolição premiada a favor do time da Kabum. Que continua insistindo. Continua aqui na parte inferior do mapa. A luta não estourou, mas o recurso foi pra mão da Kabum. Como era esperado. O posicionamento da Kabum dava a entender que eles não queriam contestar o dragão. Eles queriam, na verdade, cessar um potencial avanço da Liberty pra contestar o Arauto que eles iam soltar. O Arauto foi solto meio longe. Muito lá atrás, né? É, ok. Por isso eu achei que eles iam querer a disputa e iam tentar disputar, confrontar o dragão. Mas, ó, no fim das contas, vale lembrar. Essa torre do bote só caiu por causa daquela movimentação lá cedo do Woz, que foi na jungle de cima. Então você vê como essas pequenas decisões no começo do jogo acabam influenciando depois. E, cara, olha a diferença de ouro que já abre aí. O Aphelios, que é um campeão tão importante pra composição da Kabum, tá bem confortável. É um jogo que não tem muitas eliminações, mas foi cheio de movimentação, muito pegado, muito corrido. Olha o ouro na sua tela e o DSAV na frente, como o Mylon tava falando. É mil de ouro do DSAV em cima do Mattson. É muito ouro que esse Aphelios tá na frente da Jinx. O Krastial tá ali pertinho, tá com 4.600. O TFT é passiva, ganha um pouquinho mais de dinheiro. Tá se segurando bem ali na parte central. Você vê a diferença do narrador pro comentarista na lista, né? Você tava falando que era mil de ouro. Primeiro ia falar que é 3 mil pro Mazzucato e 5 pro Mazzucato. Mas a minha matemática, ela é rápida, não é certeira. Pode ver se ela é. É rápida, mas não é certeira. Muito bem, eles trocaram agora. Tá o bot lane lá no topo. O Wisp tá aqui próximo. Então o time da Libras tem que tomar certo cuidado. É um 3 contra 2. Opa, peraí, que foi atordoado. O Ozzy, ele é jogado pro alto. O escuro tá envolvido, o dano. E ele vai ser eliminado. O Mazzucato garante esse abate. Tem mais, hein? Um engage esquisito pelo time da Kabum. O Crashel fechou. Ele encontrou o Wizz. Ele usa o Pepe pra poder sair e se afastar. Olha o bot. Lá no bot tem briga. De olho, porque o time da Kabum tá atacando pelo bot. O Parang junto com o Raul pressionando o Kiari. O Kiari tá muito recuado. O Raul vai chegando pela lateral, mas não vai contestar. Vai cair T2. A equipe da Kabum vai trocar T1 em cima por T2 embaixo. E vale lembrar, T2 aí das rotas laterais valem mais ouro. Tá aí, então, olha só. O time da Kabum vai se distanciar um pouquinho nesse ouro. Perderam lá pelo topo, mas conseguiram descontar na parte inferior do mapa. O jogo continua lá e cá. Continua muito pegado. Continua sem a gente saber quem vai vencer. Agora a movimentação da Kabum é rápida pro mid. O Crashel não pode ficar aí. Isso dá pra equipe da Kabum potencial de alvejar mais uma torre. O Raul já foi pra cima. Ele tem muita mobilidade, consegue sair. Tá empurrando a onda de Minas, o de Save e o Escuro. Na parte inferior a gente tá vendo o Whis roubar o vermelho. Então o time da Kabum aproveita pra tirar a recurso da selva da galera da Ligert. E o de Samus com isso vai ficando atrás. Já foram dois buffs que foram roubados pelo Whis. Não só isso. O Whis continua farmando a selva inimiga. Já botou um nível aí de vantagem em cima do de Samus. Força do Vendaval acabou de fechar ali pro de Save. É muito importante o item que dá um pouquinho de mobilidade pra ele. Pra ele poder sair de qualquer engage. Ele não ter o curar, mas ter o flash pra uma próxima vez. O legal é que a abatedora do Matsukazu já foi finalizada ali os 100 Minions. Ele fez antes do de Save. Então isso deu uma ajudada ali naquele ouro. Então justamente nesse momento eles estão bem equivalentes. Aí então pode os dois times trabalhar em buscarem uma fight. Mas lembrando, o Kiari tem esse quebra-casco. Seria inteligente que ele jogasse bastante essa rota lateral. Porque o Kennen não aguenta mais ele. E a LB também não dá mais dano. É, meus amigos. A luta deve ser pelo dragão, hein? Um minutinho pro próximo dragão chegar aqui. O Raus vem no teleporte. Encontraram o de Zamis. Vai travar ele, mas toda a Liberty tá aqui. Então, sabiamente, o Wiz se vaza dali. Opa, engage. Tem mais engage. O Crashiel tá meio vendido. Eles foram pra cima do escuro. Mas o Crashiel vai castigando. Levaram. Levaram o escuro. A entrada do Raus não foi boa. Ele também é eliminado. O time da Liberty garante duas eliminações. A torre do meio e um posicionamento muito bom pra próxima luta no dragão. No estalar de dedos, a Liberty consegue achar dois jogadores. O Zunar ficou livre na lateral e vai derrubar mais uma torre. O Wiz por trás. O de save pela frente. A equipe da Liberty tem que tomar cuidado. O Wiz vem tentando chegar. Encontraram por ali. A bicuda é mortal. O de Samu já era. Olha essa chegada do time da Kabum, que vem pra descontar. O Kiari tá como mega. Então, a Kabum não pode continuar avançando. Olha o teammate. É utilizado. Trava o Wiz. O Parang vem chegando aqui por baixo da luta. Ele tem turbilhão. Pode fazer muita diferença. A Kabum, enquanto o Matsukaze já levou a eliminação. Agora o Kiari como mini. Não tem muito como sair daí. Pula no colo do Parang que vai garantir o abate. O Wiz. A Kabum vai cercando tudo e todos. Agora o Crashiel é o alvo. São três jogadores em cima dele. Ficou difícil pro Crashiel. Ele vai tentar ganhar tempo. Mas contra três, quatro. Não tem o que fazer. Cai o jogador da Lívia. A Kabum limpa o mapa. Colossimus nunca tentar levar uma T2 do mid custou tão caro. No fim das contas, eles não derrubam a torre. E por causa disso, olha o que acontece. Cara, se a equipe da Liberty cobrou na parte central e levou o T1, a Kabum cobrou com juros e correção monetária na volta. Porque matou todo mundo. Mais um dragão. E aí, meu amigo, o que tava se desenhando bem. Eu tinha acabado de falar, mano. Eu tinha acabado de falar. Tem que tomar cuidado com o Wiz. E aí, ele faz isso. Meu, o exames foi deletado na bicuda. Sumiu, sumiu. Tava por perto de save. E aí, o escuro chega muito bem com a lâmina Zemit. Zemit mais a labareza solar. E aí, o Parang chega também. O Wiz sai muito bem do stand do Kiari. E aí, o problema. Não tinha quem protegesse o Matsukaze. E o Parang foi sujo, hein? Ele estourou ali o pin estouro, né? Não deixou o Kiari fugir de jeito nenhum. É, o que minha avó sempre dizia. Quem tudo quer, nada tem. Esse trio com mais ensinamentos do CBL. Mas agora, ó, Kabum leva a ter um do mid. É, muito ensinamento pra sua vida. A equipe da Kabum consegue a sua quarta torre. São dois mil de vantagem. É uma vantagem interessante na Kabum. Mas não é definitivo pro jogo, exatamente. É isso aí. O time da Liberty ainda pode tentar voltar pra essa partida. Eles já mostraram que podem fazer isso muito bem. Principalmente se o Crashel conseguisse se movimentar pra pegar alguém da Kabum fora de posição. E vale lembrar, o Nara ainda consegue ali puxar a rota lateral. Ele ganha do Kenen. Tem a Jinx do TF, que são justamente onde o ouro tá focado. Que é onde eles precisam. Então a Liberty aí, seguindo o bom engage, sabendo se preparar certinho, faz com que o jogo esteja completamente aberto. Só não ter o olho maior do que a barriga, né? Não levou ter um. É o momento da Liberty acalmar e jogar, ser conservadora nas decisões e ter a ciência de até onde eles podem chegar. Aquela última briga, se o Kiari chegasse antes, ele tava com o Mega num ponto interessante. Podia virar a briga, mas eles foram demais um pouquinho antes. Mais um detalhe que passou meio avoado aí, tá com o Arauto de exames. Ele vai jogar aqui na T2 do bote. O Kiari tem Mega na área. Dificilmente o time da Kabum vai poder defender essa torre. Eles ficam meio recuados. O Arauto armou e vem bem na torre. Bem adiantado aí pra descontar dois anos em casa com o Delaney. Então o time da Liberty vai saindo e derrubaram a torre ali no bote. Conseguiram, é o que vale, o que faz sentido. A vantagem de ouro cai mais um pouco, mas não resolve ainda também. Ó, mas o House, ele rapidamente já deu teleporte ali no mid. Conseguiu puxar essa wave fazendo com que eles percam minions e tenha pressão pra eles pegarem a visão aqui nessa parte de baixo da selva. E agora fica difícil da Liberty dar a cara aqui. É, o time da Kabum se movimentando, pode arrumar uma sujeirada aqui pra eles, hein? E eles não tem T2 na parte de baixo. Tem pouco espaço pra trabalhar a Liberty na parte inferior do mapa. De novo, o time da Kabum rouba a selva toda ali da galera da Liberty. Isso vem sendo constante, atrapalha demais o jogo, principalmente do DeSantis, mas do resto da Liberty também. O time da Liberty tá empurrando pelo meio do mapa. A galera da Kabum ainda tá aqui tentando uma sujeira. Eles sabem que eles não tão sendo vistos, mas a Liberty respeita. Tá com o mapa escuro, eles nem pisam ali. Tá jogando do jeito que a gente cobrou que eles deveriam jogar. Não tão comprando e fazendo movimentações arriscadas. Se eles não sabem da parte de baixo, na parte de cima, eles têm um pouco mais de visão. Então joga pra parte de cima. O problema é que ainda é meio cedo pra fazer barão e uma hora eles vão ter que entrar ali naquela área justamente pra disputar o Dragon, né? Que a Kabum aí pode ficar em ponto de alma. Não é aquela melhor alma, mas também não é uma alma das nuvens. Vale a pena. Tá aí, então. Minuto e trinta pro próximo Dragão nascer e a gente poder ver essa disputa entre o Kabum e Liberty pelo Dragão. Que área tá na parte inferior do mapa? O Raul tava empurrando a onda por ali. Essa pressão na selva que a gente tá falando tanto se reflete nos itens, cara. Olha o de Samus como que estão os itens dele. Ele tem um itemzinho fechado enquanto o Raul, o Wiz, já tem um monte ali encaminhado. Tá indo no segundo. Um Ultimate que dê na qualquer possibilidade de dano. Beleza. Quem precisa de item, você tem o seu Ultimate do X. Não faz diferença nos seus itens porque você não vai receber dano. Tá aí, tá aí. Vamos acompanhar o farm, né? Eu sei que o farm da selva é meio complicado por causa daqueles pequenininhos, mas 158 a 117 a favor do Wiz. Se o farm não fala, o nível fala. Justo. O Wiz tá no level 12 e o Dissami tá no level 11. O ponto positivo é que o Dissami não deixou desgarrar tanto. Continuou com essa vantagem de um nível. Só que agora no mid é o cerco. Mas essa movimentação é boa pro time da Liberty, hein? É muito boa porque eles ganham o território. Faltou 30 segundos pro dragão. Acabou, insiste, defende a torre. Mas tá meio longe o parangue. Ele vem andando. Ele tem teleporte se ele quiser um flanco. O Crashel usou o destino pra chegar mais perto. A equipe da Liberty vem pra cima. O Kiara tá na beira do Meganar. Olha só, o Raul ficou muito isolado. O Crashel joga as cartas pra cima dele. Vamos ficar olhando. Voltou base o parangue, mas ele vai vir pro teleporte na T2 ali. O Kiara soltou muito cedo esse Meganar, cara. Ele não vai ter pra disputa do dragão. E o parangue chega com o cajado do vazio pra essa briga. Ele vai chegar pelo flanco onde não tem a Kabum. O Kiara tá por ali, beleza. O Kiara tá por ali, mas Mininar, como o Milo tinha falado. O dragão já nasceu, mas a briga é intensa pelo meio do mapa. Ultimate do de save. Conseguiu pegar o Turbilhão, trava o Crashel, mas o parangue fica isolado. Todo time da Liberty vai pra cima dele. O Kiara tá nas costas, na eliminação. Já saiu, por enquanto um abate pra cada lado. Mattsu tá resetado, então ele vem dando muito dano. Só que o escuro tenta engrax, tenta travar. O Rauch faz a entrada, não consegue o dano suficiente pra eliminar essa Jinx. O escuro vai sendo detonado. O Wiz agora fechou. Ele é muito perigoso. Garantiu a primeira eliminação. Mattsu vai saindo no Milagre. A Onda Sônica não pega nele. Por isso, eles vão escapando, mas o Crashel fica vendido. Falta um hit. Garante a eliminação. O Wiz é um double pra ele. O Mattsu quase leva embora. Tá todo mundo machucado. Esse pro time da Kaboom. Vence a luta e vai pro dragão. Mas foi por muito pouco que a Liberty não eles levaram esse lance pra casa. O Mattsu deu quase 5k e meio de dano nessa fight. A Kaboom sai com a melhor, mas deu pra ver que o Mattsu não tá pra brincadeira no jogo, não. Esse combinho deles aí de Twisted Fate com Jinx focando a Frontline é onde eles sabem jogar. Mas a vantagem de ouro agora que tem, especialmente o Wiz e o Dzeve... O Wiz fechou uma dança da morte, amigo. Não é brincadeira, não. É isso daí, cara. Ele tá com esse L-5 muito forte. Tá com 5 abates no balado na frente. Tá vindo pra agressão mesmo. Olha lá, meus amigos. Ó, ponto de alma saiu. Tá com o time da Kaboom, que agora começa a controlar a parte do mapa relacionado ao Barão. O time da Kaboom tem esse controle. Tá na cartilha do League of Legends, né? Tá com vantagem. Fez aí o dragão. Não tem outro objetivo. Agora é Barão pra ficar no controle. Já começou. E eu não sei se a equipe da Liberty... Eles viram porque teve o Ultimate do TF. Eu ia falar se eles vão querer contestar isso. O Oss tá chegando por ali, a equipe da Kaboom... O Raus travou o Crashiel. O Kiari vem no teleporte. A galera da Liberty que é brindo. O Barão resetou. Ficou travado o escuro. Ele vai ser explodido. Pegou o reset o Watsukaz. A Liberty briga. O Parang agora! Entra guardoando todo mundo! Esse Kenen do Parang é terrível! A galera da Kaboom mata quatro jogadores e acaba com a Liberty. O cajado do vazio tá fazendo um rombo na Liberty. Tá arrebentando. Se o Matsu tava se posicionando tão bem, o Parang foi lá resolver e acabou a brincadeira. É, teve uma luta ali naquele Parang. Cara, mas é, quando o Parang fechou esse Kenen, eu já esperava. Toda vez que ele tá com esse Kenen, ele encaixa um turbilhão numa luta do Rio e acaba com o jogo. Não é a primeira nem a segunda vez. E o pior é que, tipo, não teve flash e foi de frente, sabe? É aquele ultimate que, pô, o Kenen, ele tá na manha, assim. Só que você vai esquecendo da existência dele. Você dá um passinho em falso pra frente. Ele liga o E, solta o Uch. Conseguiu pegar o Matsu ali, né? Que acabou não intermizando a força do Vendaval. A gente tá vendo bastante Jinx fazendo matar Krakens. E, no fim das contas, ter mais dano tem um preço. E o Matsu tava sem os feitiços que ele tinha usado na fight anterior. Por isso que eu tinha falado, a Liberty talvez não queira comprar essa briga. Eles tinham gasto muita coisa. E agora, Kabum, com vários abates, mais espaço, mais esse barão pra trabalhar, a Liberty tá com um jogo complicado pela frente. É, meus amigos, o time da Kabum agora tem barão pra poder trabalhar. Vamos ver até onde eles conseguem cavar as defesas da Liberty. Eles tão avançando pelo meio do mapa, enquanto o House vai pela parte superior. Parece que a rotação vai ser lá pro topo mesmo. Vão se defendendo aqui na parte central. A Liberty tem os quatro jogadores por aqui. Parang já acelera. A rapaziada toma aquele susto. Vem trazendo os Minions tranquilo ali o House, só bufando por dentro da selva. E vai lá, vão levar a T2, mas não vão ceder a pressão do mid. O Lissin do Whis continuou empurrando a parte central. Vem lá, o time da Kabum vai derrubar a torre lá do topo. Como o Colossum nos falou, o Whis empurrou os Minions. Eles vão fechando por aqui. A Kabumba rotacionando, quer levar essa T2 também. O House pelo flanco, direto no Woz e no Kiari. Dá de cara por ali com a defesa do time da Liberty, que por enquanto vai se segurando, vai limpando a onda de Minions. O problema é sempre a Catapa, porque ela fica muito longe, dando dano na torre com esse buff do Barão. Finalmente consegue limpar a onda de Minions. Mas daqui a pouco a outra tá chegando. O Parang empurrou lá pelo topo. A Liberty fica numa situação difícil. Tá acuada dentro da sua base. Porque se eles saem pra defender essa T2, eles correm o risco de tomar um flanco do Parang de novo. O flash dele tá voltando daqui a pouquinho. Vai cair a T2. A Kabum continua ganhando território. Mas se dá por satisfeita por enquanto. Por enquanto foram as duas torres caindo. do topo e da parte do meio do mapa. É relativamente pouco. Vai pro Barão, mas tá valendo, né? É melhor do que comprar uma briga esquisita, dar vantagem pro oponente. Mas é legal que eles usam aqui o recall do Barão, né? Nesses últimos momentos. Sim. Pra já voltar mais rápido pra base, chegar no objetivo ali que é o Dragão antes e renovar essa visão que eles têm. Porque, né? É uma alminha ali, show, X-Tech, que eles já conseguem pegar ainda mais vantagem nessa partida. Aí o que o Mylon falou. Vai vir daqui a 30 segundos, esse dragão. Então a Kabum vai fazer essa movimentação chegar aqui. E agora? A Liberty sabe. A Liberty espera onde eles vão jogar. Observação. Parang tem flash e tem ultimate level 3. Ele tá nível 16. Ele é o único campeão nível 16 no jogo. E tem um ar de boa atrás da equipe da Liberty. E ele acabou de ir base. Vai itemizar, garantir todo o ouro que ele precisava. O problema é o Raus. O Raus foi encontrado no meio de toda a Liberty! Aí dá uma zedada pra galera da Kabum. Porque a Liberty tem os 5 jogadores. Mas a Kabum vai querer a briga. Mesmo com um a menos, o Parang chama o jogo. Ele usou o teleporte dele. O dragão vai sendo feito. Não saiu o dragão barão, mas o que acontece é que a Liberty vai fazendo. O Wisp tá próximo. Pega! Pega que o Wisp tá lá não! E ele vem com o Turbineu levando todo mundo. Embora o time da Kabum limpa mais uma vez. Trimpa o kill na mão do Parang. E ele vem pro quadro. É só garantir o abate. Esse pra Kabum. Quadra pro Parang. Eles vêm pra detonar a galera da Liberty. Agora não tem mais ninguém pra defender os objetivos. Aquele buff do Barão fazendo toda a diferença. Ficou entre o atirador e o top laner do dano. O de save até usou ali pra brilhar o seu cronômetro. A equipe da Kabum vai levar dois inibidores, quiçá. Ô Grutário, tô sentindo que aquele cronômetro não foi pra comemorar, cara. Ele vai voltar a base, vai fechar, sei lá. O Anjo Guardião, talvez. O Anjo Guardião, eu pensei nisso. Aí falou, vou usar aqui, vou brilhar, a luta tá boa, vambora. Beleza, vai voltar pra base sem problema nenhum. Eu tenho uma dúvida aqui, ô Milon. É... Foi sem querer mesmo, rapaziada. Mas o que eu ia perguntar é um negócio, ô Milon. O Parang não era Jace em coreano? Ou é Kenney? Não, é Jace, é Jace. Ainda continua Jace. O Kenney é só um bico assim que ele tem... Depende do dialeto, talvez. É, meio período. Meu, esse turbilhão encaixando no time adversário é muito forte. Como eu tinha falado antes, pode avançar aí. A quinta vez, mais ou menos, que ele faz isso. Mano, o pior é que o Matsu Kaze já deve estar com o trauma disso. Porque quando estava o Parang no Flamengo, contra a Vorks, eu lembro de uma partida que foi uma das melhores que a gente teve no CBLOL naquele ano, que foi justamente o Kenney do Parang que decidiu pra cima do Matsu. Então, assim, já tá ligado no potencial que tem esse pique. E acabaram não respeitando. Eu não vi o Kiari jogando o mid-game ali no split, uma vez que seria justamente o lado forte. Enfim, não aproveitaram aí, chega o Kenney aí do Parang e destrói tudo. Será que vamos anotar mais uma derrota pro NAR, rapaz? Coitado, eu adoro o campeão, mas é muito difícil jogar com ele. O time tem que jogar em torno do Mega NAR e o jogador tem que manipular a barra de maneira muito eficiente. Eu acho que o NAR tá deixando um buraco. Quando os times pegam o NAR, eles acabam ficando com um buraco na composição porque eles não sabem se querem o NAR junto com o time ou se querem o NAR separado. Se eles vão jogar pro NAR ou se o NAR vai jogar pra eles. O problema disso é que a galera da Liberty agora sabe que a Kabum tá fazendo o barão, mas não tem muito que eles possam contestar. Na parte inferior do mapa tá o Halza empurrando. O NAR tá por ali. Faz muito rápido. Ó, o Dizamis vai tentar roubar, mas nem isso. Já tá garantido o barão. Agora a Liberty vai ter que recuar. O Parang ameaçando o Crashel. O Crashel consegue atordoar. Já morreu. O Dizamis morreu. Não deu nem tempo de narrar, meu amigo. Agora a Liberty vai sendo cercada. O Parang e o de save de um lado. O Wizz escuro do outro. Conseguiram atordoar. Ó, o Ozzy, o Matsukaze ficou pra trás. Já era pra ele também. O Parang vai saindo vivo mesmo depois dessa chegada. A Kabum já levou dois jogadores e vem pra vitória, Colossus. Aí, meu amigo, fechou o tempo. Só sobrou o Kiari e o Raus vai dar cabo disso. Era um jogo muito importante. Ambos os times precisavam da vitória pra ficar lá em cima naquele top 4. O time da Kabum vai garantindo a detonação de toda a base da Liberty. Vem com tudo com o Nexus pelado pro GG. Vitória da Kabum. E olha, vitória maiúscula da Kabum. Eles conseguiram executar a composição da forma que tinha que executar e não deram mole pro meio pra frente do jogo. Tá aí uma vitória muito importante pro time da Kabum pra ficar vivo lá no top 4. Afastar um pouquinho a campanha ruim no segundo turno. Skit, que jogo, que vitória. Baita jogo, baita vitória mesmo. O Gruntar é um jogo, como vocês comentaram, muito importante pra Kabum. Tava precisando ainda dessa forma. A gente tava acompanhando o jogo pelo lado de fora. E assim, a Liberty começou jogando. Mas daquele lance do meio pra frente não apareceu mais, né? O que aconteceu? É, um pouco semelhante ao jogo de ontem, né? Que o Matsu ficou muito forte, continuava sendo uma ameaça àquela jinx dele, podendo estar numa fight. Mas parece que a Liberty não se encontrava nas calças. Até quando dava bom, dava ruim. Que foi aquele pick-off do mid, que eles pegaram a primeira torre. Mas dali pra frente, depois daquele engage na T2, só água abaixo. E honestamente, alerta vermelho pra equipe da Liberty, rapaziada. Já perdeu muitas partidas seguidas. Miners tá batendo na porta e a Pain vem logo atrás. Quatro derrotas seguidas já pra Liberty. Então sim, alerta vermelho pra Liberty. Vermelho que nem espalco aqui, mas aqui a cor da Kabum mesmo. Vermelho que nem Kabum. Vermelho de Kabum pra eles. A gente tá com um draft na tela pra gente falar um pouquinho de mais um NAR. Mais uma derrota. Seis derrotas pro NAR nesse fim de semana. E mais um NAR blind. Marlon, essa área é tua. Cara, não dá não, velho. Cara, é que o problema... Eu lembro no Brasil que teve uma época que o NAR tava sendo muito utilizado e tava vencendo muito. Mas ele tava roubado. E agora o NAR não tá roubado. E daí você realmente precisa saber jogar com o campeão pra jogar com ele. E a gente sabe que os jogadores que tão mostrando gameplay aí, eles não tem o controle da barra. Tanto que a gente via o Kiara se transformando no momento. Nada a ver com nada. E eles também não forçam o split, que seria o diferencial contra o Kennen aqui. Porque é um campeão de dano mágico que não faz quebra-cascos. E ainda tem essa questão, a questão da barra que você falou, é o auto-controle de você tá quase transformando. Você não pode bater em nada. Você não bate, você não quebra o ar. Você não toca aquele janeus, você não farma. Não toma dano. É. E aí vai a questão do quebra-cascos que a gente comentou, que é essa questão da itemização. Você vai buildar pra forma que você quer jogar. Se ele tá de quebra-cascos, tá contra um Kennen. Se ele tirar o Kennen da teamfight, ficar ele e o Kennen lá no top o jogo inteiro, é bom pro time dele. Agora se ele faz quebra-cascos e fica indo pra teamfight, vantagem pro Kennen. É, se você vai quebra-cascos na teamfight, melhor ter outro item, ter outra coisa. Você vai fazer uma build pra isso. Então é uma coisa que a gente tem que ver no Nari. A gente vai ficar de olho nas próximas semanas. Essa adaptação de build. Você vai fazer quebra-cascos? Vai expletar. Sai da rota do meio. Sai da teamfight. Mas agora a gente tem que focar nas jogadas que fizeram a diferença. E a primeira jogada que fez a maior diferença nesse jogo, começou a virar o ritmo pra Kabum. Foi justamente aqui, onde a Liberty tava na frente, tava na vantagem. E Marlon, você comentou, né, que sua avó dizia que quem quer tudo no Kennen fica com nada. E foi justamente isso que aconteceu com a Liberty, cara. Conseguiram começar muito bem, mas ficaram demais, pô. E o que é triste, Daniels, é que olha só, o Nari ele conseguiu pegar a T1 do bot bem rápido. A T1 do top, o Kennen demora um pouco mais pra levar. Se eles tivessem saído dessa T1 do mid, que eles já tinham até conseguido abate no house e tal, e fossem defender top, eles pegavam, eles talvez defendessem a torre, pegavam a wave e já começavam o outro push ali pra continuar, sabe, sentando os objetivos. Só que eles ficaram presos nessa T2 do mid aí. E eles podiam ainda ter jogado a wave pra T2 do bot, né? Fazer os caras perder a wave na T2 do bot. Um ponto interessante que eu comentei com o Skit dessa jogada é o quanto o portal Hextech fez diferença, né? Porque a jogada começou com o Escuro morrendo ali com a Leona dele e deu tempo dele voltar já numa posição de flanco pra ajudar a equipe dele, mano. Então isso fez muita diferença pra luta. É uma coisa que a gente discutiu assim que começou esse split sobre esse novo mapa de como ele ia afetar o jogo no decorrer das semanas. E a gente vê agora numa situação prática de um cerco de T2 na rota do meio, ou lutar um cerco de T2 at all, assim, qualquer T2, você tem que tomar um segredo de cuidado porque o time pode flanquear muito fácil com o portão. Com o portal, né? O portal facilita bastante. A do meio principalmente porque você tem portal pras duas laterais, né? E ali, eles foram sanduichados. Eu acho que teve Blue Trinket que usaram e não viram o Whis parado naquele mato. Eles usaram fora do mato, o Whis terminou de farmar as galinhas e ainda conseguiu aquele chute no Tsumis e foi deletado logo antes da fight começar. O portal foi uma diferença muito grande. A gente vai ficar de olho, obviamente, para os próximos jogados, para os próximos jogos, mas nesse jogo ainda teve mais uma team fight. Não, as duas. Primeiro foi um dos 22 minutos, onde foi um ace que o Matsukaze quase... E daí, esse varão que foi onde acabou o jogo, o Milo, que o Tsumis usou o ultimate muito cedo e sem o ulti do Xin Zhao, não tem luta. E é legal o Kenny, que ele vai na frente aqui. Ele, na verdade, nem usou o E nessa jogada. Ele usou a velocidade de movimento do protobelt. Sim. Certo? E ele conseguiu pegar a Jinx. E, cara, eu queria até ter um feedback dos jogadores de AD Carry que estão preferindo fazer mata-crackens do que força do Vendaval. porque eu sinto que, mano, se o item, ele te dá uma morte, já vale a pena você ter o outro. Entendeu? Porque eu vi o Trigo, por exemplo, na partida de ontem. Ele acabou morrendo justamente para a Leona porque não tinha ali como desviar a dute dela, sendo que se ele tivesse força do Vendaval, ele estava vivo. E daí eu vejo essas Jinx fazendo mata-crackens e realmente vale a pena essa diferença de dano. Sim, tem um tanque do outro lado, tem um grande bruiser, né? A gente vai ver agora os números da partida, a análise da partida, pra gente continuar nesse assunto, Daniels. Mas o que você acha dessa questão do Vendaval contra o Mata-crackens, principalmente na questão desses atiradores imóveis que a gente tem bastante, né? Com a Férias e Jinx. Eu concordo muito com o Mylon porque eu sinto que você já dificulta o outro time a jogar só de você ter a força do Vendaval. Mano, é um saco. Porque você, tipo, tem que pensar em um item a mais. Então, ah, ele não tem Flash, ele não tem Cleanse, mas ele tem força do Vendaval. Ah, mas ele gastou força do Vendaval quanto tempo? Então, tipo, é sempre uma informação a mais que você tem que manter pra não acontecer esse machine fight. Ainda mais se você está jogando contra a Kena em LeBlanc, que se você levar um CC, você vai levar o Vendaval. Mas eu acho que é um pouco de trauma do ano passado, onde Jinx de força do Vendaval só perdia e não dava dano. Ah, era só uma caca-crackens. Era um mito, cara. Não, 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 não. Estatisticamente, estava mal. Amigão, sabe o que a Jinx do ano passado não tinha, que agora tem? Ritmo fatal. Exatamente. Faz toda a diferença. É um trauma do ano passado e que o pessoal é um pouco lento pra se adaptar às vezes, fica ali na dificuldade e ficou. Mas eu concordo também. O Vendaval podia aparecer. Se a Jinx consegue numa teamfight ficar aplicando o mata-cracken, é porque o jogo está tranquilo o suficiente a ponto dela não precisar do mata-cracken. Não precisar do mata-cracken. Se ela conseguir aplicar o mata-cracken três vezes na teamfight, é muito, pô. Não, eu consigo ver numa situação assim que você tem muita front-line do outro lado e daí você precisa toda hora aplicar aquele dano verdadeiro. Aí você faz o mata-cracken, geralmente com uma combinação ali de Lorde Dominique com uma dançarina fantasma. Aí, cara, você vai bater muito com aquele dano verdadeiro. Mas de outra situação que você tem tanto perigo... Ainda mais com tanto bruiser com Jace, Kennen... Você não tem a necessidade realmente de um mata-cracken. Não tem um Warn aparecendo, não tem um Sion aparecendo toda hora. Enfim, vamos falar do time que ganhou. Vamos falar do cara que foi o destaque dessa partida e pra acabou teve muito destaque. Todo mundo jogou bem. Foi. Mas teve um cara que jogou um pouco a mais. Teve um rapaz que criou play, deu ritmo de jogo, deu umas ensecadas lindas ali no time adversário. Roubou a alma. Roubou a alma. É, mas não tem como, cara. Esse MVP teve que ir pro Wiz que o cara jogou demais. Eu tô te olhando julgando, mas eu concordo. Eu acho que o Wiz merecia mais. O Parang, ele teve ali os momentos que ele brilhou, né? Mas o Wiz, no geral, ele foi um jogador mais valioso pra Kabum. Eu acho que todo o time da Kabum, assim, tirando o House, não que o House jogou mal, mas foi um dos jogos que eu menos vi presença dele. Ele jogou duas fights ali que é também a build da LeBlanc, né? Aquela build que ele dá dois W pra frente, gelinho, pra ver se ele pega alguém. Mas tirando isso, o Parang jogou muito bem com as iniciações, o Escuro tava muito bem, o Dzeve, o Dzeve, é o Dzeve. Dzeve, tá certo? Eu confundi o Dzeve com o Dzeve. O Dzeve tava muito bem posicionado, então todo o time da Kabum teve um jogo muito forte e, mano, querendo ou não, era ele se propondo o jogo o tempo inteiro. Até as fights que dava vão pra Levert era a Kabum que iniciava. o Invade na Jungle, aquela fight do T1. A Levert jogava meio que no kiteback com essa dupla de TF e Dings que eles tanto gostam. Que tentaram ontem também e ontem também ficou meio que nesse quase, então talvez o quase não tá dando. Não dá mais, Levert, quase. Não dá, não dá mais. Enfim, Kabum leva, consegue agora um lugar bem sólido nesse top 4 do momento, consegue se distanciar um pouco até do bloco de trás, vai se montando um grupo forte lá em cima e o quinto e sexto lugar fica bem aberto. Essa disputa aí de Miners, Levert e Pain, que vai ficar para as próximas semanas porque o nosso próximo jogo, meus caros, é um jogo em que a Fúria vem para garantir playoff. Ganhou, playoff, ninguém mais tira, tá lá 100% de chance para conseguir essa vaga e agora contra a Rensga. Você já sabe o que eu vou fazer? O que você vai fazer? É a Super Fúria. Cara, se a Fúria perder para a Rensga, eu sou um golfinho, eu vou aprender a imitar um golfinho para o final da transmissão. Mas eu já adianto que se tem um jogo que o Ranger faria esforço para perder, é esse. Um jogo que garante classificação para eles contra a Rensga. É um joguinho que eu sinto que o Ranger vai lançar um Lissin, e para a Rensga ainda não vale mais nada também porque eles não têm mais chance de classificação, né? Ah, muito... É que eu vi o que o Minerva postou no Twitter, mas daí tem a matemática, teria que depender de resultado. Matematicamente, se eu não me engano, tem uma chance muito ínfima deles conseguirem ainda com um empate múltiplo, forçando o desempate com outros, mas assim, é o mínimo que eles têm que fazer é ganhar tudo. Então, um tanto complicado, meus caros. A gente vai ver isso depois do intervalo, a gente vai para um leve break e já voltamos com FURIA vs Rensga para ver se essa chance ínfima continua viva ou se FURIA se fecha nos playoffs.